Música Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. Nós estamos no final de mais um ano. Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. E a igreja nos faz contemplar hoje o final de todos os finais, isto é, o final da história. Esta história não é um fio corrente, sem nenhuma surpresa, eternamente corrente, não. Isto aqui terá um final também. Só que ninguém é capaz de imaginar este final porque ele se encontra nos desígnios de Deus e mais de ninguém. O que fazer viver o nosso provisório de acordo com o provisório? Como deve ser vivido uma coisa provisória? Uma festa, uma grande festa, pode ter longos dias de preparação. Mas quantas horas de duração? Poucas, em comparação com os dias de preparação. E logo vem o final. E nós vamos de final em final até o último que se antecipa para cada um de nós no dia da nossa morte. Que é o nosso pessoal fim do mundo. Teologicamente, e só teologicamente sabemos como será esta consumação. A manifestação última, gloriosa, majestosa, daquele que é o seu Senhor. Daquele que foi crucificado, expulso deste mundo aqui, mas agora vem. E vem definitivamente em glória a tomar posse do que é seu. Caríssimos irmãos e irmãs, vivemos o dia a dia, não no sobressalto, não na agitação. Vivamos o dia a dia diariamente com o que diariamente fazemos. Mas sem nos esquecer que estamos sempre no provisório. E sem nos esquecer de trazer, ao menos uma vez por dia, o definitivo para dentro do nosso coração.